O povo leva muito pro coração, velho, as paradas lá da casa. Muito pro coração, velho. Vai bater, vai dar murro em ponta de faca. Tanto de três horas da manhã, três horas da manhã. Naquela casa eu não falei nada pra ninguém, senhor. Tanto de coisa que falaram de mim. Acabou, acabou. São Santos também, né? Não fizeram nada de errado também pra falarem de vocês. O cowboy vai te pegar. A Marília apareceu ali no final. Climão, Climão. A Marília que tava puxando bastante pro lado ali do cowboy da Kay, né? Querendo se juntar, querer fazer aquela amizade marota, né? Talvez por perceber que a Kay tá prestes a... Assim, eles não têm informações desde domingo, tá? Estão confinados desde domingo. Mas ficou muito claro que a Kay foi do inferno ao céu, digamos assim. Foi do céu ao inferno e agora sai do inferno e volta pro céu de novo. Porque agora, o que ela tava sendo odiada, né? Ela voltou a ser amada como tava sendo no início do programa, tá? Enfim, não sei se a Marília percebeu algo do tipo e tá colando ali agora. Mas o cowboy não gostou muito da atitude que ela teve ali com o Gabriel Fop. E soltou essa daí enquanto ela tava no banheiro. Mas ela apareceu ali no final, como vocês puderam ver, tá? Bora ver então o comentário de vocês. Muito importante, não esquece de deixar o comentário, tá? Muito importante. A gente tá sempre olhando aqui, ó. Thaís falando ali que tá estranha. Deixa eu até ver aqui, ó. Ah, tá falando em relação a... A Paula, né? Tem comentários aqui da Lúcia, né? Já deu, esse cara é muito chato. Vira o disco, tá falando do Fred Nicasso. A gente continua acompanhando. Pode deixar seu comentário que uma hora ou outra a gente vai ler aqui, beleza? Não esquece do like e até lá.